Testar os antibióticos que o clínico quer, que ele pede, é adequado para o antibiograma? Bom, não é bem assim, é mais ou menos adequado. Quando um clínico pede os antibióticos que ele quer que teste, vamos interpretar o que ele está pedindo. Ele está pedindo que aqueles são os antibióticos que ele utiliza e ele quer que venha no laudo. Esses antibióticos, ele quer entender qual é a resistência ou sensibilidade desses antibióticos. Isso não quer dizer necessariamente que a gente tenha que colocar o disco do antibiótico no antibiograma. Isso é uma outra conversa. Eventualmente, não é adequado testar alguns antibióticos para algumas bactérias isoladas. E daí não adianta colocar o disco. Como que você vai avaliar se não é adequado? Como que você vai avaliar se tem resistência intrínseca? Então, para que colocar aquele antibiótico, aquele disco de antibiótico no antibiograma? Agora, no laudo do antibiograma, aí sim, esse laudo tem que ter esses antibióticos, que são os antibióticos que esse clínico tem à disposição dele, que ele precisa, que ele utiliza. E ele quer saber se ele pode utilizar ou não, se essa terapia vai ter efeito ou não. E isso nós conseguimos falar. Com exceção do metronidazol, que nós não testamos em aerobiose, por ser um antibiótico. Que ele age em anaerobiose, então não é adequado testar metronidazol, quando a gente faz um antibiograma em aerobiose. Com essa exceção, todos os outros antibióticos que o clínico utiliza, nós podemos sim colocar no laudo do antibiograma. Ou pelo teste direto, ou pela previsão da resistência intrínseca, ou ainda pela previsão de outras drogas. A presença ou ausência de mecanismos de resistência, leva a gente a prever determinadas sensibilidades ou resistências de várias drogas. Então, testar o que o clínico quer que teste não é adequado, colocar os antibióticos na placa do antibiograma. No entanto, nós conseguimos sim prever todos os antibióticos que os clínicos precisam que eles utilizam.